Bom, agora um convite. Cariocas e turistas têm até o próximo dia 23 para visitar a exposição Silêncio Subterrâneo, reflexões sobre a liberdade em tempos de lockdown. As imagens foram feitas com um celular no começo da pandemia e estão expostas no saguão do Palácio Pedro Ernesto. Quando um vírus fez a cidade parar, o silêncio ecoou onde antes não havia espaço para ele. No dia em que o lockdown foi decretado, a fotógrafa Andrea Passini, moradora de São Conrado, decidiu sair de casa mesmo assim e entrou no metrô, como faria num dia normal. Ela capturou corredores sem vida, trilhos sem composições, escadas rolantes e mezaninos vazios. Eu entendi que aquilo era um momento histórico, que eu jamais ia conseguir ver o metrô de novo tão vazio por uma coisa tão gigantesca que nem eu nem ninguém sabíamos, né, de o que ia acontecer depois. As imagens podem impressionar pela beleza arquitetônica, mas também comover se a gente pensar no contexto em que foram registradas. A mostra convida cada visitante a um mergulho profundo em si mesmo, para refletir sobre o valor de ser e estar livre, ter ou não autonomia. Que tal uma visita para tirar as próprias conclusões? A exposição está aberta ao público no saguão do Palácio Pedro Ernesto, de segunda a sexta-feira, das nove horas da manhã às seis da tarde. De graça. As fotos na minha exposição são só ilustrativas. O que me deixa mais inquieta e com meu coração queimando é o texto que está aqui exposto. Então, ele convida as pessoas a fazerem essa reflexão, a terem empatia pela ideia contrária.